O sistema de equações lineares abaixo é possível ou impossível? E dão-nos x mais 2y igual a 13 e 3x menos y igual a menos 11. Para respondermos a esta pergunta, temos de saber o que significa ser possível ou impossível. Um sistema de equações possível tem de ter pelo menos uma solução. Pelo menos uma solução. E um sistema impossível, como podem imaginar, não tem qualquer solução. Sem soluções. Se pensarmos em termos gráficos, como será o gráfico de um sistema possível? Vou desenhar um gráfico. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Se tivermos duas retas diferentes que se interceptam, o sistema é possível. Temos aqui uma reta e aqui outra. É evidente que há uma solução, um ponto onde ambas se interceptam. Portanto, estamos perante um sistema possível. Também temos um sistema possível se as retas forem a mesma. Neste caso, interceptam-se em vários pontos, no número infinito de pontos. Suponhamos que uma das retas é assim e que a outra é precisamente a mesma. Mesmo por cima da primeira. Estas duas retas interceptam-se em todos os pontos ao longo das retas. Portanto, o sistema também seria possível. Temos um sistema impossível quando não há soluções. Vou desenhar os eixos outra vez. Vou voltar a desenhar os eixos. Não há soluções. A única forma de duas retas em duas dimensões não terem soluções é não se interceptarem, ou seja, serem paralelas. Uma reta seria assim e a outra teria o mesmo declive, mas estaria deslocada. Teria uma ordenada na origem diferente. Seria assim. Um sistema impossível seria assim, com retas paralelas. Este é impossível. O que podemos fazer é criar um gráfico destas duas retas e ver se se interceptam. Outra forma é olhar para o declive. Se o declive for igual e a ordenada na origem for diferente, também teremos um sistema impossível. Mas vamos fazer um gráfico. Deixem-me desenhar o eixo dos x's e o eixo dos y's. Este é o eixo dos x's e este o dos y's. Podemos fazer isto de diferentes maneiras. O mais fácil é encontrar dois pontos que satisfaçam cada uma destas equações. Isto basta para definir uma reta. Para a primeira, vamos fazer aqui uma tabela de x's e y's. Quando x é zero, temos 2y igual a 13. Se x for zero, temos 2y igual a 13. Ou y igual a 13 sobre 2. 13 sobre 2, que é o mesmo que 6,5. Quando x é zero, y é 6,5. Vou marcá-lo aqui. Este é o ponto 0,13 sobre 2. Agora vejamos o que acontece quando y é zero. Quando y é zero, 2 vezes y é zero e x é igual a 13. x é igual a 13. Temos o ponto 13, zero. Este é o ponto 0,6,5. E o ponto 13, zero é mais ou menos aqui. Não estou a ser muito rigoroso. 13, zero. Então, esta equação pode ser representada por esta reta. Vou dar o meu melhor para desenhá-la. Fica mais ou menos assim. Agora, vamos pensar nesta. Pensemos nesta. Façamos outra tabela de x's e y's. Só quero encontrar dois pontos que pertençam ao gráfico. Quando x é igual a zero, 3 vezes zero é zero. Portanto, menos y é igual a menos 11. Ou seja, y é igual a 11. Portanto, temos o ponto 0,11. É mais ou menos aqui. 0,11 pertence a esta reta. E quando y é zero, temos 3x menos zero igual a menos 11. Ou 3x igual a menos 11. Se dividirmos ambos os lados por 3, ficamos com x igual a menos 11 sobre 3. Menos 11 sobre 3. E isto é precisamente o mesmo que menos 3 e 2 terços. Então, quando y é zero, x é igual a menos 3 e 2 terços. Se aqui é o 6, menos 3 e 2 terços é mais ou menos aqui. Este é o ponto menos 11 terços, zero. A segunda equação fica mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Apesar da falta de precisão ao fazer este gráfico à mão, é evidente que estas duas retas se interceptam. Interceptam-se aqui. Para responder à pergunta, nem temos de determinar o ponto de interseção. Só temos de ver que estas duas retas se interceptam. Isto significa que este sistema de equações é possível. Tem uma solução. Temos de ter, pelo menos, uma solução para o sistema ser possível. Portanto, mais uma vez, sistema de equações possível. Estamos de ter, pelo menos, uma vez, أوro e quatro, milagros e delimus. Temos de ver que está naquelas. Tivemos.